Outro balanço que mostra queda nos números é o da mortalidade materna no país. No primeiro semestre de 2011, em comparação com o mesmo período de 2010, o número de mortes caiu 19%. As principais causas, segundo o Ministério da Saúde, são hipertensão, hemorragia e aborto. Maria do Carmo está grávida do sexto filho. Ela faz o pré-natal desde o segundo mês de gestação e sabe da importância do acompanhamento para a saúde dela e do bebê. Eu descobri com dois meses que meu bebê tinha malformação. Se não fosse pelo pré-natal, eu não teria descoberto. O pré-natal é fundamental para se a gente quiser reduzir as nossas taxas de mortalidade. Eu acho que se a mulher inicia o pré-natal precocemente, ela vai identificar já no primeiro trimestre os riscos de uma complicação durante a gestação. De 1990 para 2010, o número de óbitos de gestantes caiu pela metade. Passou de 141 para 68 a cada 100 mil nascidos vivos. E na comparação entre o primeiro semestre de 2010 e o primeiro de 2011, a mortalidade materna diminuiu 19%. Passou de 870 mortes para 705. Entre as principais causas estão hipertensão arterial, hemorragia e aborto. E todas elas também apresentaram queda. De acordo com o Ministério da Saúde, a redução se deve a programas como Rede Segonha, que ajudaram a melhorar o atendimento às gestantes. Nós estamos naquela fase onde a qualidade no pré-natal e a melhoria da assistência ao parto, nas maternidades de alto risco, ampliando o crescimento de UTIs maternas, melhorando a assistência ao parto, antecipando o acompanhamento próximo ao hospital, como na casa gestante do bebê, são fundamentais para que se impacte ainda mais na redução da mortalidade materna. Para facilitar o acesso ao pré-natal, a partir de abril, o Ministério da Saúde também vai disponibilizar um auxílio de até R$ 50,00 para ajudar nos custos com o deslocamento das gestantes para as consultas. O benefício vai ser pago por meio de um cartão magnético da Caixa Econômica Federal. E para ter direito ao auxílio, a gestante precisa se cadastrar no sistema de monitoramento de pré-natal na internet. Com certeza, seria uma ajuda muito bem-vinda. No meu caso, eu fiquei desempregada e logo em seguida engravidei. Então, assim, hoje eu conto muito com a ajuda das pessoas, né, com transporte, com alimentação e tudo. É bem complicado, pesa bastante. O CIS pré-natal foi reformulado e a nova versão vai estar disponível em março. A partir do sistema, os municípios vão poder cadastrar as gestantes e repassar os dados mensalmente ao Ministério da Saúde para a liberação do auxílio transporte junto à Caixa Econômica Federal.